Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Talvez você foi criado no Evangelho, nasceu numa família cristã, mas o mundo atraiu você, o pecado enganou você. E você se afastou de Deus, se afastou da igreja, e como um pródigo está num país distante, quem sabe até mesmo cuidando de porcos. Eu quero dizer a você que o Pai está esperando você, a casa do Pai está de portas abertas para você, há um banquete esperando por você. Fuja, fuja, enquanto é tempo fuja, corra para os braços do Pai. Há uma festa aguardando para celebrar a sua volta, então volte filho, volte, volte para os braços do Pai. Tchau. Tchau.